Olá, bem-vindos ao Local Times, eu sou a Bárbara e hoje temos mais um vídeo de costura por aqui. Finalmente vou usar o quê, gente? Um molde pra costurar? Não, se bem que a minha primeira saia eu também tinha um molde, né? Então eu fiz usando molde. Mas agora eu comprei esse molde que vem com todas as instruções, todos os detalhes, assim... E pretendo fazer essa salopete aqui, tá vendo? Essa primeira, com este tecido aqui que eu comprei aquele dia que eu fui na loja de tecidos e tal. Fiz um vlog, tá aqui no canal, se vocês quiserem ver. E comprei este veludinho aqui, pretendo fazer uma salopete belíssima pra usar o quê? Agora no outono, depois no inverno, então assim, torçam por mim. Espero muito que dê certo, porque se der certo eu vou usar bastante. E também porque foi caro o tecido e o molde, né, gente? Vocês lembram que eu fiquei assim, gente, muito caro. Mas tô torcendo que vai dar tudo certo, porque assim, não tem como dar errado. Tem todos os detalhes, todas as instruções. Aí corta pro final do vídeo, assim, tá, não ficou muito bom. Mas assim, não sei. Espero que fique bom de verdade. Porque olha só a lindeza desse tecido, sabe? Olha a cor dele, que bonita. Então, vamos lá. Então aqui está o meu molde. Eu vou fazer esse daqui, ó, que é o sem manguinha. Bom, aqui atrás, ó, tem os desenhos. Acho que dá pra ver melhor. E tá tudo certo aqui, gente. Acho que não tem erro. Vamos abrir agora aqui o molde pra cortar. Então preciso ver aqui primeiro qual que é o meu tamanho pra eu cortar, né, certo? O que eu vou fazer é o A. Então aqui é o bolso. Aqui tá o corpo. Essa é a... Essa é a parte de trás. Ali tá a parte da frente. Aí essa é a manguinha daquele outro. Aquele ali é algum acabamentinho da onde? Da gola? Essa aqui é a manga do outro, que tem a manga mais comprida. O que mais? Isso daqui é da parte de trás. Bom, e daí eu vou cortar. Vou ver qual o tamanho que é, pra ver qual o tamanho que eu vou cortar aqui. E acho que tá simples, né? Que a gente tem essa parte de trás, que tem que cortar dois. A parte da frente tem que cortar nu, na dobra. Aqui tem, inclusive, ó, como colocar no tecido, não é? Preciso ler tudo direitinho aqui. E aqui é o quê? É o como montar? Talvez. Tem várias línguas. Vou ver aqui. Ah, olha que fácil isso, gente. Assim é fácil demais. Tem todas as coisas aqui, passo a passo. Não tem nem grata. Do outro lado tem o resto ainda. Aqui. Olha como é bem mais fácil fazer alguma coisa seguindo, né? O molde. Bom, coloquei aqui o molde no tecido, né? E o tecido é grande, tá vendo? Vai sobrar um tanto. Deu pra colocar o outro do lado. Aí ainda dá pra colocar o bolso e tudo aqui. E, gente, sinceramente, palhaçada, né? O negócio não vim com o negócio da costura aqui. Como chama? Em francês chama valor de costura aqui. E daí tem que ficar adicionando. Eu sei que tem gente que vai falar que não precisa, que é só cortar um pouco a mais. E eu tô quase entrando pra esse clube, sabe? Porque eu já tô irritada de ter que ficar medindo, traçando aqui. Olha, sinceramente. Eu achei mesmo que ia caber o bolso. Não cabe. Eu não faço. Tudo bem. Vai em outro pedaço do tecido. E esses aqui, que são o acabamento, eu tô meio na dúvida. Então, depois eu faço. Agora eu tô o quê? Fazendo do meu jeito, que é o como não fazer. Então, você marca só com os pontos e traça de qualquer jeito. Não façam isso. Então, temos aqui. Já adicionei tudo na barra. Eu coloquei três. Ele fala pra eu colocar quatro. Mas eu coloquei três pra não ficar muito comprido. E tracei aqui do meu jeitinho. Agora é cortar. Tô tensa. Apenas muito, né? Porque eu acho que essa é sempre a pior hora. Porque ainda mais quando você pagou, caro no tecido. Mas sim. Acho que eu vou dar uma última medida. Só pra ter certeza. Bom, vamos lá. Vamos acabar logo com isso. Não, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Eu tava passando aqui, né? Traçando as pinces e tal. E olha só o que eu achei. Bem na parte da frente. E assim. Eu tenho quase certeza que não fui eu, gente. Eu acho que já tava assim o tecido. E eu não vi. Pois é. Complicado. E daí o bolso, ele é a partir daqui. Tá vendo? E aí eu vou ter que fazer um pouquinho mais pra cima. Sorte que ainda é um lugar que dá pra colocar um bolso. Mas, ai, que ódio! E aí eu vou colocar também uma entretela aqui. Só pra, né? Não descosturar mais. E é isso. Ai, que raiva. Porque eu paguei caro no tecido. Agora trocar os pezinhos. Colocar aqui pra fazer o zíper. Vocês viram? Aqui, ó. Comprei pezinhos novos. Pra fazer botão, zíper e tudo mais. Vou trocar aqui. Ai, que lindo. E agora é colocar o zíper, né? Aquele momento de tensão. Que eu espero que dê tudo certo. Olha, parece que está rolando, hein? Será que eu arrasei? Eu estou estragando tudo. Cantando Vitória antes da hora, né? Acho que foi, hein? Vamos ver como é que ficou. E claro que não ia dar certo assim de primeira, né? Gente, aqui, ó. Ai, ai. Eu vou ter que desfazer essa parte. E ver como é que vai ser aqui, né? Porque essa parte, na verdade, acho que ela tem que ficar meio solta, né? Que é a parte que já é pra dentro. Enfim. Vamos ter que dar um jeito aqui. Mas aí o resto, acho que vai dar tudo certo. E mais esse pedacinho aqui. Então, não sei como é que eu vou fazer aqui. E sigo aqui com a linha branca mesmo. Que é o que está funcionando aqui, sabe? Vai ficar por dentro. Então, não vai aparecer mais. Pra buraco da manga aqui, né? Eu vou ter que ainda procurar a linha que eu quero fazer. É um acabamento com viés, que chama. E daí eu vou ter que procurar a linha dessa cor aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? E fica bem bonito o acabamento, ó. Fiz meio grande, assim, porque o tecido é grosso. Não queria arriscar. Mas fica bonito, hein? Olha, já estou indo pra experimentar. Mas já vemos aqui que está meio grande. Então, eu já vou arrumar aqui atrás. Nessa... Como chama? Na pence que tem aqui atrás, ó. E fazer um pouco mais curto também. Tudo bem que ainda tem o acabamento aqui. Mas fazer um pouquinho mais curto. E aí tem o acabamento aqui. E a manga. Quer dizer, sem manga, né? Só o acabamento aqui. E eu ainda quero colocar bolsos. Que talvez eu faça um bordadinho ainda. Então, bora lá. Coloquei do avesso aqui. Aqui é aquela parte, né? Que eu tive que colar aqui. Porque tava... O tecido tava estragando. Já marquei aqui atrás o tanto que eu quero diminuir. E vai ser bastante até. Ou seja, né, gente? Deve pra ter sido um tamanho menor, pelo menos. E dobrei aqui, ó. Mais ou menos onde eu quero. Em cima do joelho. Pra ficar com aquela carinha mais anos 60. Então, vou marcar aqui também. Bom, eu resolvi aproveitar a máquina aqui da escola. Pra fazer algumas coisas. Já que a minha não tá gostando muito desse tecido. E daí, olha. O ponto tá bem mais bonitinho, né? Porque aqui... O que eu tinha feito aqui na manga tava horrível. E... Daí, eu vou refazer também. E pra gola, pelo menos, eu tô fazendo aqui um viés. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar costurar. Já passei aqui. E eu vou tentar costurar agora. Claro que não deu certo aqui, né? Porque não mediu direito. Mas é isso. Tem que pensar antes de fazer as coisas. Na verdade, agora eu tô fazendo errado. Eu inverti aqui o lado. E agora vai encaixar. Tá tudo certo. Eu até poderia fazer isso aqui na máquina também, mas... Primeiro que eu acho difícil. E segundo que é ficar parecendo o fio aqui, né? Então, acho que eu vou fazer na mão. Ai, ai. Vai ser longo. Mas... Vai ficar melhorzinho. Só vou fazer aqui a manga antes de fazer o viés. Mas aí, resolvi fazer o quê? No branco mesmo. Então, tudo aquilo que eu falei não faz nenhum sentido. Esquece. Então, acontece que não ficou bom isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá ficando meio virado assim pra fora? Não deu certo, gente. Então, eu vou ter que cortar aqui os parmentures. Como é que chama isso? Tem um nome em português em algum lugar? Round facing parmenture. Vista anterior, não sei, gente. Mas vocês entenderam. É a parte que vai aqui por dentro e aqui atrás também por dentro. Então, vou cortar aqui no tecido o da frente e o de trás pra ver se vai ficar melhor. Bordadinhos prontos nos bolsos. E agora é hora de finalmente costurar esses bolsos aqui nessa salopete e terminar. Finalmente. E passar também, né? Porque olha como tá amassada. E é isso. Vamos lá. Tá quase. E aí E finalmente temos a salopete terminada Olha só, que gracinha Eu amei que bordada Eu tenho vontade de fazer bordada assim, gente Não tem que contar coisa Mas enfim, o que eu queria falar Que eu demorei muito pra fazer esse salopete barra do estilo Pra vocês terem ideia, eu comecei em setembro de 2021 E fui terminando agora, começo de agosto Então foram aí 11 meses, sei lá Pra fazer mais, o que foi interessante Que foi no período do meu curso Então dá pra ver todo o processo de quando eu não sabia costurar quase nada Não sabia nem usar as instruções do molde Nem tinha usado o molde assim Que vinha pronto as instruções, não sei o que E hoje eu tenho inclusive fazer o molde sozinha Fazer as instruções, né? Colocar o passo a passo Fazer os esqueminhas de costura Então eu sei que deu tudo Então é muito bizarro pensar assim Quando eu comecei eu não sabia nada disso E várias coisas da costura também, né? Os acabamentos Assim que no começo eu tava achando Que nossa, tá ficando muito bom esse acabamento Esse acabamento em costura Não, em português é a costura francesa E em francês é a costura inglesa Só pra confundir, né? Mas enfim Esse acabamento que eu fiz aqui E na lateral E hoje eu já não faria por causa do tecido Eu acho tecido muito grosso pra fazer esse acabamento Sabe? Então assim, eu fui aprendendo Essa parte aqui, né? Também faria diferente Porque ficou... Ele ficou abrindo também Pra ele ter que fazer esse acabamento Teria que fazer de outro jeito Com o... Eu não sei o nome das coisas em português Em francês chama Anfó Eu não sei o nome da gente com o chão Mas depois eu faço um também Inclusive tem um conjuntinho que eu vou fazer Que eu vou colocar um em calarro Então vocês vão saber o que é E daí, gente, é isso Assim, eu fui aprendendo e melhorando E mesmo assim ainda não tá perfeito O bolso também, ó Eu vou ter que refazer Eu tô com preguiça Mas um ficou mais alto que o outro Porque daí eu inventei de colocar Meio no olho, assim E daí, claro que não deu muito certo Aqui eu ainda faria mais algum bordado Nessa parte aqui Eu acho que ia ficar bonitinho Daí eu também fiz, né? Toda a costura branca Porque eu tava conseguindo usar na máquina Depois aprendi a lidar com a máquina também Mas aí eu gostei também Porque combina com o bordadinho Então ficou a costurinha branca Com o bordadinho O tecido eu gostei bastante Ah, aqui atrás também Como eu dei uma errada no tamanho Daí eu quis meio que consertar, né? Aqui ficou puxando um pouco, tá vendo? Então, aqui não ficou tão bonito Então o próximo que eu for fazer Tem que já fazer nas medidas mais certas Pra não fazer uma pence tão gigante aqui atrás, né? Porque eu tive que fechar bem ali Mas enfim, daí pra isso que serve o tal do protótipo, né? Peça piloto, enfim Porque daí a gente vai descobrindo o que deu errado Pra ficar melhor no próximo Mas eu quero muito saber o que vocês acharam Vocês comprariam uma peça assim? E eu fiz bem curtinho também Porque eu queria bem curtinho Mas também, óbvio, que dá pra fazer mais comprido, né? Mas o modelo ficou assim Muito do jeito que eu queria Porque ficou... Ele não fica nem justo aqui, assim, na cintura Então ele fica mais retinho Mas também não fica largão Então, assim, ficou acinturado E a parte de baixo Como é um tecido mais durinho Ele fica abertinho, né? Assim, aquela estrutura Não fica, também, caindo Então o tecido eu achei que deu muito certo Apesar de eu ter tido aquele problema De que ele tinha um furinho Mas depois eu não tive mais problema, não Então eu acho que ele já tinha vindo com aquele furinho mesmo Ah, o zíper também Eu resolvi colocar esse zíper, né? Que é, assim, um invisível e tal E eu gostei, sinceramente Só aqui em cima que eu fiz meio errado Porque eu achei que ia fazer diferente Aqui na parte de cima E daí ficou sobrando isso aqui, tá vendo? Que também não é o ideal Mas, enfim Dá qualquer coisa até pra colocar um ganchinho aqui E vai ficar tudo bem Mas quero saber o que vocês acharam Eu amei Assim, a hora que eu fui tirar as fotos Eu fiquei, meu Deus Ficou linda Era exatamente assim que eu queria Claro, com esses, né? Pequenos detalhes aí que eu mudaria Mas, no geral, ele ficou muito do jeito que eu queria Fiquei muito feliz E eu já quero fazer mais pra mim Ou pra vender Enfim Quero fazer mais desse modelo aqui Outra coisa que eu gosto muito desse modelo É que, claro Eu fui fotografar com um vestidinho assim Porque tá verão, tá calor Mas, com certeza, dá pra usar como salopete Então, com camisa por baixo De meia calça Enfim Vai ficar lindo também Então eu vou usar tanto no verão Quanto no inverno Bom, não sei se esqueci de falar alguma coisa Eu falei bastante Mas, enfim Comentem aí Tô esperando o comentário de vocês Deixa o like Que é muito importante Assistam outros vídeos aqui também no canal Que eu tenho certeza Que tem vários vídeos que você não viu Tem vídeo de costura Tem vídeo de viagem Tem vídeo de brechó Tem vídeo de feiras de antiguidades em Paris Enfim Tem um monte de coisa Então, me contem aí E não esqueçam de se inscrever Pra ver os próximos vídeos E a gente conversa aqui embaixo Tchau Tchau